Ai gente, assim, vai, fala vocês, vai. Assim, a gente pode falar, não vamos, não, eu não gosto desse termo culpado, mas poxa, quase deu pro São Paulo. A gente não pode falar que, ah, o culpado é o Rafael, ah, o culpado é o Lucas Moura, não tem culpado, não tem culpado, assim, não tem por que crucificar ninguém. Pra mim, assim, deu, nem sempre o melhor vence, né, futebol não é lógica, muitas vezes e tudo mais, mas não tem deu. Pra mim, a tendência era o Botafogo se classificar, o Botafogo se classificou, o Botafogo é melhor que o São Paulo, o Botafogo, somando, né, os quatro tempos, né, dos dois jogos, o Botafogo foi melhor que o São Paulo na maior parte dos tempos, né, o primeiro tempo lá e o primeiro tempo aqui foi amplamente superior, o segundo tempo lá um pouco mais equilibrado, o segundo tempo aqui já acho que foi mais do São Paulo, mas enfim, o Botafogo é mais time, tem mais elenco, joga mais, tinha mais condições de passar de fase e isso se confirmou. É, ontem, pra mim, o Botafogo, a classificação do Botafogo, ela ficou sob risco por causa da arrogância do próprio Botafogo. No primeiro tempo, principalmente lá no Rio, perderam uma enormidade de chances de gol. Aqui no Morumbi, o Silvestre mostrou ali toda aquela festa e a gente falava tanto do lado emocional do Botafogo, pra mim o Botafogo não sentiu nada, começou o jogo, apitou, eles subiram as linhas, marcação alta, complicou demais a saída de bola do São Paulo, a bola não passava do meio de campo do São Paulo, até que veio a falha por causa dessa pressão, eles abrem o placar e aí começa muito toquinho aqui, toquinho ali, muita preciosidade. Vimos o mesmo jogo, o Botafogo, o Botafogo, que parabéns pela classificação, é mais time, passou até com mais dificuldades do que eu imaginava. Eu também, tô nessa. Não é? Porque foi nos pênaltis e o São Paulo teve até chance de liquidar a fatura. Eu assisti o jogo e falei, por que o Botafogo não liquida a partida? Ele tá com o jogo na mão, vai, chega até a intermediária, passa o pé em cima da bola. O Botafogo, apesar da classificação, entenda o que eu vou dizer, em algum momento, parecia que tava desrespeitando uma história de tricampeão da Libertadores e do São Paulo. Quando sai o gol do Caleri, eu falei, o Botafogo vai ficar no meio do caminho, vai ficar no meio do caminho. Ainda quando o Caleri erra o pênalti, eu tinha essa convicção. Acabou não dando certo, não é? Da minha convicção ali. Justamente por isso, porque o Botafogo tinha uma equipe superior, teve o jogo na mão no Rio de Janeiro, não abriu a vantagem, poderia ter liquidado lá, não liquidou. E aqui, quando faz um gol a 15 minutos, você fala, pelo que tá jogando... Tiraram o pé, inexplicável, parecia um treino. 15 de Jaú do nosso filho, vamos nos classificar a hora que quiser, vamos nos poupar para o jogo do Campeonato Brasileiro. Quase que o São Paulo foi lá e virou o jogo. E só não virou o jogo por essa confusão, né? Você tem a confusão, filho? Pô, a hora que o São Paulo... Inacreditável. A hora que o São Paulo faz o gol, era o momento que todo mundo falou, o Botafogo pôs as fraldas. Sentiu. Sentiu. Agora vamos para a virada. Aí o Rafinha faz isso. Aí o Rafinha vai lá. O Zubeldia também não ajudou. O Zubeldia não ajudou. É... Não é? O que é ver segurança ali? Eu não entendo também. O que o Rafinha fez? O Rafinha foi arrumar uma confusão com o jogador que tá o tempo inteiro com o braço pra cima. É... Não, ele xingou o jogador. E aí o Zubeldia, que é técnico, né? É um bom técnico, faz um bom trabalho no São Paulo. Ele não tem de se envolver com o jogador. É papão, né? É papão. Ele deu aquele abraço de migué e tentando segurar o cara. Era o melhor momento do São Paulo. No jogo era tudo o que o Botafogo queria. Eu não lembro o nome do jogador do Botafogo no lance. Se alguém tiver, alguém me lembra. Mas ele foi à entrevista coletiva, ele foi na Zona Missa e agradeceu o Rafinha. É isso. Ele, o jogador do Botafogo, agradeceu o Rafinha. Por quê? Por causa disso que a gente tá comentando. Que o Botafogo sentiu o gol e aí virou uma confusão. E mesmo faltando ali oito, dez minutos, eu tinha... Eu falei... Olha lá. Olha o Vitinho, não é? Eu não tenho certeza. Eu acho que é o Marçal. Marçal, né? Eu acho que é o Marçal. O abraço do Zubeldia ali, quem é que abraço, gente? Exato. Era tudo. E outra coisa, o Zubeldia, quando sai o gol de São Paulo, o Zubeldia, ele invade o campo pra comemorar. É. Se expulsar, ele não ia ter que reclamar. A gente sempre critica o Abel aqui. E o Zubeldia eu não vou aliviar, porque imaginemos que o São Paulo chegasse a uma semifinal de Copa Libertadores sem o técnico. Exato. Tem que ter maturidade. O Zubeldia deveria ser o primeiro a falar pro banco, segura, segura, o momento é nosso. Não. A confusão foi criada, era tudo o que o Botafogo queria, né? E o Botafogo acabou se aproveitando desse tumulto aí. Só tem uma coisa pra mim que simboliza isso que eu e o Garrafo estamos falando aqui. No segundo tempo tá 1x0 pro Botafogo. Tem um baita de um contra-ataque pro Botafogo. São Paulo completamente exposto na ponta esquerda do ataque do Botafogo. O jogador do Botafogo pega a bola, para, vira de costas, faz assim. Pra ver quem chega. E para de tocar para trás. Aqui pelo lado esquerdo, né? Eu falei assim, eu não tô entendendo. É exatamente o que o São Paulo falou. Faltou até respeito de entender. Peraí, meu. É melhor matar porque do outro lado é o São Paulo. É o São Paulo. Do nada a gente pode tomar um gol aqui. Como tomou, né? E não fosse essa confusão, a chance do São Paulo ter virado pra 2x1 era enorme. Enorme. Se não fosse a confusão, a impressão que dava é que ia virar. Se fosse o Botafogo é melhor, tudo mais. Mas olha, colocou a cascação sob risco desnecessariamente. Agora, eu queria falar também do pênalti que deram para o São Paulo, hein? Ah, é um absurdo. Né? Arbitragem. É inacreditável. Não tô entendendo. É confusão, a bola saiu. Olha lá, olha lá. A bola saiu. Saiu. Aí o Zubeldia empurrou. Não, o Zubeldia pegou a bola. E aí? O jogador vai lá pra pegar ele, pra bater o lateral. Aí o Zubeldia segura um pouquinho a bola e segura o jogador. O jogador, opa, tira a mão de mim. Porque ele deu muito claro. Aí o jogador do São Paulo foi pra cima do jogador do Botafogo. Rapinha, o Rapinha puxa. Jogaram a água. Isso aí estraga o clima, o ambiente. Aí dá outro tipo de... Ambiente que era favorável ao São Paulo. Que tava com a água. Ficou muito tempo parado. Com a energia, a testosterona boa. Aí pega o quê? Começa a criar outro tipo de energia de raiva e tensão. Tudo que não seria interessante pro São Paulo nesse momento era parar o jogo. É. Parar o jogo não era negócio do São Paulo. Ô, Salazar, veja bem. O Botafogo, como você disse, é um time superior. Mas o São Paulo teve várias oportunidades de confronto. O Caleri perdeu um gol lá e perdeu um gol aqui no Morumbi. E o pênalti. Né? Acho que até antes do pênalti, quer ver o gol. Inacreditável o gol que o Caleri perde. Quer ver? Se é o Yuri Alberto, meu Deus.